Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar vendo uma gameplay aqui do joguinho Bill Evil. Joguinho do Resident Evil feito por Mega Drive. Beleza, vamos dar uma olhada para ver essa última versão aqui. Eu acho que é a última. A gente já mostrou esse jogo no canal. Aqui já tem o primeiro zumbi. Parece que esse zumbi aqui não morre, né? Deixa eu tentar matar ele. Já tem uma arma aqui. Já tem um zumbi perseguindo a gente aqui. Vamos ver se eu consigo matar ele. A gente tem a arma aqui, a bereta. Menu muito bem feito, né? Tem aqui opções extras, combinar, informações. Essa é uma arma. É uma grande informação. Belezinha, 15 balas. Vamos tentar. Vou tentar pegar ele aqui. É, parece que não dá não. De novo. Aproveitar alguns itens aqui na sala. Bom, dá para a gente ver que tem uns números ali no meio da tela e já está no cantinho, né? Isso aqui é para mostrar o status da posição dela nesse caso aqui. Para essa direção número 3, aqui é o número 1, aqui o número 5 e aqui o número 7. Tem os mesmos valores para os zumbis. São as posições do controle, né? Da direção que ele está indo. Aqui várias pinturas. Nada. Um ranada aqui. Ali tem os FPS. E aqui a gente já tem a fita de tinta. Ink Rainbow. Para máquina de escrever, né? Para a gente salvar o jogo. Ok? Essas duas telas aqui são bem fiéis à versão original do Playstation. Vamos passar direto. Dá para ver que esse zumbi aqui não morre. Aqui a gente tem a sala dos cachorros. Também está igualzinho. Um berçário. Beleza. Aqui vai vir os cachorros da Takashi que não vem agora. Essa versão demo. E aqui, se não me engano, tem bala. Isso aí, ó. Para a minha bereta. Igualzinho. Vamos seguir. Aqui a gente tem um monte de Hunter, né? Nessa sala aqui dá até medo aqui. Vamos ver o que tem nessa primeira. Olha já a porta de saída. A arte desse jogo é muito bacana. Muito bem feita, né? Cada vez que ele vai lançando uma versão vai ficando melhor. Aqui a gente tem a planta. Eu não sei porque que elas não tem cor quando entra ali. Aqui geralmente tem bereta, tem bala para bereta, tem isqueiro. Cada versão tem um direct coach. Aqui você pode escolher quando ela mira em mais de um objeto. Apesar que os objetos aqui são os mesmos. É tudo planta, né? Eu não sabia que a versão do Resident 1 também combinava a planta verde. Aqui não combina não. É uma versão demo. Acho que ele fez só as ações principais aí. Vamos ver se ele recarrega a bala. Carrega. Bacana. Painelzinho bacana, né? O inventário dela aí. A energia na cor preta. Beleza. Vamos continuar. Essa posição muda conforme você troca de sala, que é o número 3 ali. E a direção em que ela aparece do outro lado da sala. Será que essa planta pega? Aqui é outra planta de enfeite, que é a sala do banheiro. O bathroom. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Nenhum espelho, nenhum zumbi. Nada útil. É legal fazer essas mensagens. Eu fiz uma versão no joguinho de terror com point click. E eu tinha que colocar essas mensagens aqui. Colocava aleatório. Às vezes dava. Não tem nada. Nada útil. Belezinha. Vamos ver aqui a sala da armadilha. Tá ela aqui. A gente vai tentar pegar a arma. Aqui é o sonho americano. Ah! A doze. Shotgun. Você tentar sair com a arma. Disparar a armadilha. Só que não precisa ter medo que ela não tá completa. Ela tá na versão demo. A porta tá trancada. Você é obrigado a guardar ela. A devolver. Senão você não sai. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Uma urna com uma bela pintura. Que não é útil. Aqui ele já pergunta logo se você quer devolver a arma. Claro que você vai devolver. Não precisa nem selecionar. Isso aqui não pega. Parece um objeto. Beleza. A armadilha se desarmou sozinha. Diz que a versão original também faz isso. Tá saindo barulho do controle aqui. Eu não gosto desse barulho. Vamos continuar. Começar de trás pra frente. Eu sei que essa porta aqui está trancada. Nem reconhece. Aqui está aberta a sala dos quadros. Os quadros. Aqui a gente tem. O primeiro puzzle aí. Nas pinturas. Ele tá dizendo que. Esse aqui é um interruptor que confere se você acertou a sequência. A gente pode ler a mensagem. A pintura. Titulada aqui. O fim da vida. Então se é o fim da vida. A gente começa do começo da vida. Que aqui é a infância. Eu tô vendo um bebê. Ó. Pintura. Nascimento de um bebê. Newborn. Vou pressionar. É o primeiro botão. Depois a gente tem ele. Um menino. Não sei se é essa aqui. É a pintura. Da infância. A vida de um menino. Então deve ser essa. Beleza. Agora essa. Beleza. Aquele tá maior. Jovem homem. Jovem rapaz. Lá é o velho. Lá é o último. Aquele já é um homem. De meia idade. Uns 40. É aqui mesmo. E a última. É um homem velho. E a última. Beleza. E agora a gente confirma. Se o nosso puzzle está correto. Está correto. Ó. Sisteminha de câmera ali. Da hora. Joia. Acertei. A gente ganha um brinde aqui. Que é o primeiro medalhão. Vamos embora. Beleza. Voltando aqui. A gente tem a sala da joia. Que não tem joia nenhuma aqui. Tinha um botão de ligar e desligar aqui nesse cantinho. Ó. Agora não tem nada. Pelo menos eu não achei nada aqui. Vamos ver se está chovendo lá. É. Não tem nada lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos ver as demais telas aí. Disponíveis. Essa é uma versão demo né. Essa versão demo aqui está meio encalhada. Já tem mais de 10 anos aí. Não tem nada aqui. Não dá para subir na próxima sala. No próximo andar. Então vamos. Para a sala do baú. Beleza. Vou guardar as coisas aqui no baú. Não vou usar nada disso. Espera aí. Spray. O que é isso? Eu vou pegar. Ferramentas. Jardim. Nada útil. Aqui ó. Está vendo. Tem uma opção. Eu vou pegar o químico. Terra. Vamos ver se ele salva. No game. Foi salvo com sucesso. É. Sem animação. Sem nada. Eu tenho que andar com isso? Para poder salvar? Provavelmente sim. E é isso. Tem mais nada para fazer aqui. Aqui é a porta que sai do. Da casa né. Você vai lá para o. Para peleja. Para piscina. Aqui não tem porta. Devia ter. As peças se arrumaram. Tem uns bichatos aqui. Nada aqui. Sai. Amigo. Companheiro. wingado. Onきます? Backhand吗? jetengue. Mas. Estamos em guarda. Indicados. Nós podemos ir em guarda. tem um bug aqui sai zumbi chato ele é um chato mesmo o que aconteceu aqui ganhei muitas coisas ganhei até uma pessoa vou escolher ela escolhe ah estamos fazendo de letra ali 30 não sei o que é de bobagem, ta vendo que deu erro na memoria vou pegar esse corpo aqui ah 12 sai dai sai dai claro que claro que eu vou fazer em vamos lá na sala da arma pra ver se essa arma falsa aqui encaixa é que não eita não sei se eu tô a armadilha já tá caindo ih ela saiu daqui foi pra lá ai eu consegui pegar a arma sem colocar um vou colocar um corvo aqui se é que vai renascer do corpo eu nem escolho só clicar duas vezes mas ai eu tenho duas beiretas agora 3 não pega não tem nada aqui não tem nada aqui o jogo já bacana é isso aí bioevo versão do residente fico megadrive com a Jill Valentine não sei não, acho que esse russo usou o som de uma arma de verdade então nada nos tira em casa que exagero morrer nos braços do zumbi acabou a bola bem na hora está acertando morreu será? sabia é é uma vela pintura a óleo ué o contador está contando ali não tem nada aqui nada aqui oh estou vacilando o jogo do video não vai acabar agora não uma malinha várias coisas que especifico uma pedação de queijo esteve na moda fazer isso nas casas colocar os móveis no meio do caminho e agora rapaz eu não vejo o pessoal parar bem ali naquela sala eita eita agora estou cheio ah dá para trocar de roupa aí sim tem outras coisas que você não vejo esse fit cabe em você perfeitamente então veste não cabe não cabe cabe não tem nada aqui não tem nada aqui é um espelho burro só vai ter aqui mesmo legal 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 é um capricho né deve ter mais segredos aí peraí deve ter mais segredos nessa demo objeto de arte quem programa já vem direto para as portas a gente não sabe tem que ficar procurando aqui não tem mais nada provavelmente deve ter mais vou dar uma olhada aqui que é a sala do o cachorro o banheiro a armadilha aqui é a saída devia ser lá para cima nada aqui a técnica de esfregar em qualquer coisa aqui desse lado tinha uma não tem nada mesmo no original não tem nada então é isso surpresa espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like até a próxima galera e valeu e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri